Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxigênio Norte Included na nossa base tubular que ainda não tem tubos E no episódio passado eu fiquei com o oxigênio baixo, tranquilo, está suave, se eu não me engano o Rafael comentou que eu ainda não estou produzindo oxigênio Calma Rafael, fica tranquilo, nós estamos em Verdante, não estamos em oásis, Verdante está tudo em casa, não precisa se preocupar Olha a quantidade de alga que tem aqui, olha que beleza, tranquilo, está infectado, está infectado, que beleza, está tudo zoado Mas, está aí ó, a alga está aí pronta para produzir oxigênio para a gente Deixa eu ver aqui, como é que estão minhas pesquisas Qual seria a próxima pesquisa interessante aqui? Eu estou pesquisando a parte do gerador, falta eu pôr bateria, né? Opa Eu não tinha visto isso, tem uma fumarola de gás natural aqui, mano Uu, rapaz, é boa, hein? 390 gramas Espera aí então, então eu vou acessar essa área aqui Essa alga aqui Vai ser nosso oxigênio, peraí, deixa eu... Vamos trabalhar assim, esquemão de sempre Um difusor em cada canto Ah, Marcelo, os duplicantes vão ficar doentes, melhor do que morrer E eu não quero gastar água com eletrólise porque eu tenho pouca Então o que eu vou fazer? Eu vou acessar essa área por aqui, ó Como é que está esse oxigênio? Beleza, ó, o oxigênio está limpo, ó É poluído, mas está limpo Essa água vai lá para baixo, junto com a outra E eu vou acessar essa área para cá, ó E vou começar a pegar essa alga aqui, ó Eu acho que o duplicante está quase com o ponto... Ah, o Gabriel, né? Ah, já pode, pronto, já posso escavar lá Escavação dura Quem vai entrar aqui na colônia? Vamos ver Sete de força, mas tem braço de lame, muito bom, né? Temos aqui um pulmão de mergulhador, decorador de interiores Que cozinha e escava Vai ser você mesmo, Lua Deixa eu ver quem é que vai ser o Lua aqui Vai ser o Vitão Vitor Lopes, nosso padrinho Valeu, Vitão, por apoiar o canal Seja bem-vindo à base E está dentro Vamos pegar aqui o Vitão O que ele pode ser, por enquanto? Suprir, né, mano? Ou ele pode ajudar a escavar? Ele gosta de escavar também Mas eu vou pôr ele para suprir Vou colocar ele para suprir Um bonezinho aqui nele E aí o próximo duplicante Talvez a gente já pegue um Um cuidador aí, né? Dos animais Abre aqui Vai fazer ali os desoxigenadores E... Beleza Aqui Eu vou ter que fazer o seguinte Eu vou... Tem alguma coisa plantada aqui já? Não Morrendo de fome? Só comer, mano É que eu não dei o horário da comida ainda para eles, né? Vou dar um intervalinho aqui Pelo menos Dois de moral Terminou a pesquisa Mano, agora eu tenho que ir Eu tenho que ir para gás natural, né? O gerador de gás natural Eu estou com um mod que eu posso colocar as pesquisas na sequência, tá? Então eu seguro o shift aqui, ó Eu quero primeiro essa Depois essa Depois... Sistema aqui de Bombas Depois... O parque E por último Regulação avançada de energia Para ter os transformadores Vão começar a usar esse gás natural e o quanto antes Seca essa parte aqui Prioriza essa parte aqui Quem entrou agora É o Vitor Lopes Então Eu vou colocar ele como prioridade alta em limpar E as duas prioridades subsequentes em suprir e armazenar E aí a gente fica mais tranquilo Com essa parte de Da limpeza, né? Da base, né? Principalmente os banheiros Beleza, vamos acelerar Preciso trazer uma cutia pra cá Eu tenho algum ovo? Eu estou com o mod instalado Que eu consigo ver as criaturas selvagens, tá? Todas disponíveis E as criaturas dóceis Quando eu tiver, né? Alguma, né? E ovo de criatura Tem algum ovo de cutia? Não, ainda não Tenho que deixar esse painel aqui aberto Que eu quero ver quando aparecer um ovo de cutia ali Tá? Eu não sei se ele aparece Não, ele não aparece se estiver inacessível, eu acho É só as criaturas selvagens que aparecem Mesmo estando inacessíveis Criaturas no raio de visão, né? Acho que eu vou ter que mudar esse meio aqui, mano Eu vou ter que fazer diferente esse meio aqui Eu vou fazer isso aqui por enquanto E aqui eu vou pôr escadas por enquanto Porque eu vou ter que fazer trajes de um lado Exo trajes de um lado, né? E do outro lado Faltou as baterias, mano Sabia que estava esquecendo alguma coisa Vamos pôr duas Só por enquanto, só Na verdade, uma só, né? Uma só é o suficiente, pô Tá? Lembrando que o oxigênio poluído Se ele não estiver com germes Hum, ó que delícia isso aqui, mano Meu Deus do céu Vamos lá agora Tem oxigênio aqui Por onde eu vou pra lá? Deixa eu ver Se eu Vou por aqui Eu ainda consigo pegar essas algas aqui Aí, que beleza O caminho está pronto pra mim E aqui eu escavo aqui E pra acessar ali Aquele gás natural Vamos jogar aquela água poluída Aqui, ó Peraí, acho que eu estou fazendo alguma coisa errada Esse aqui sai Isso, aí vai cair água aqui Aí eu consigo escavar aqui Esse limo Ele não vai soltar Por causa da quantidade de gás natural, né? E a gente já pode começar a usar Esse gás natural Essa bateria pequena Eu já vou desconstruir Ela é inútil E aqui vai plantar as quatro plantinhas Ficar de olho nessa cutia aqui, mano Ó o ovo ali, ó Pode perder essa oportunidade Beleza, oxigênio Resolvido Tranquilão Vamos fazer mais um armazenador Pode ser aqui Ovo de criatura Ovo de cutia Prioridade 9 Beleza, pegou o ovo Pronto Garantimos o ovo da cutia lá dentro Quanto falta pra... Nossa, tá em 4% a incubação Vixe Maria Demorar pra caramba Vai que vai... Hum, tinha um caniço ali, né? Devia ter deixado E era o único que eu tinha Por enquanto disponível Vou ter que plantar Ok, ficaram... É... Como é que tá a pesquisa? Deixa eu ver Tá Mano, continua aí Escavando Mate bronca Eu vou fazer dois lances de... De trajes, né? Confinado Quanto falta pra eles irem dormir? Vamos ver se dá tempo dele sair dali Dá, dá tempo Vamos abrir essa área aqui Escavar 4 de altura aqui também Liberar mais material Ó, o oxigênio aqui Ele não tá afetado Como tem muita alga disponível aqui Eu depois eu vou começar... Ó, aqui eu vou começar a trazer já o... Água poluída Aquela que tá lá na... Tá aqui, ó Essa aguinha poluída Ela vai pingar aqui dentro E vai fazer o meu airlock Não, peraí Não posso cavar aqui ainda Quero aproveitar cada grama desse gás natural aqui, mano E pra cá vamos trazer alga Certo? O que eu vou tentar fazer depois que eu tiver uma certa quantidade de duplicantes? Eu vou tentar dar no máximo... No máximo três habilidades pra um duplicante Pra ele trabalhar Eu vou trabalhar com muitos duplicantes Eu quero fazer um teste de... 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 De tempo de resposta Dos duplicantes Quando eles têm menos ações pra serem feitas Tá, o airlock tá feito Com o airlock feito Eu posso escavar aqui E escavar aqui Como é que tá a pesquisa? Podia dividir as pesquisas, né, mano? Podia ter um esqueminha pra dividir as pesquisas Pra poder pesquisar mais de um... De uma... De uma coisa ao mesmo tempo Sabe o que eu vou fazer? Acho que eu vou escavar pra cá Vamos ver o que tem pra cá no mapa Já vou começar a exploração já E... E eu quero plantar aqueles caniços Um lugar pra plantar eles Por enquanto Um lugar legal pra plantar eles Poderia ser aqui, ó Nessa área aqui Só que eu não tenho ainda o bloco Eu vou pesquisar ainda, né O bloco É a pesquisa número 4 Na minha lista aqui É Peraí, tá errado essa sequência aqui, né? Vamos pesquisar primeiro O avançado aqui Depois a gente pesquisa Combustível fóssil Mentira, não é o combustível fóssil, não Primeiro aqui a agricultura Depois a bomba de gás Depois o combustível fóssil Depois a bateria inteligente E depois regulação de energia Por enquanto assim Essa é a sequência O que que eu vou fazer aqui, mano? Ó, aqui virou tudo airlock Aqui, ó Aqui tá tudo travado Aqui não passa nada Aqui, ó Não sobe nem desce gás nenhum Todos os blocos aqui tem água Então o gás tá parado aqui Eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou aproveitar essa área aqui Porque eu vou descer essa escada Vocês vão entender Eu vou escavar essa parte aqui de dentro Por quê? Porque eu vou escavar esse limo De baixo pra cima Eu vou fazer com que o limo caia dentro da água E não espalhe E não fique soltando o oxigênio poluído Eu vou jogar ele dentro da água poluída E aí eu vou misturando essa água aqui Se eu consigo entrar aqui Consigo Mas eu não consigo Esse aqui eu consigo até escavar Essa água aqui vir pra cá Mas esse aqui eu já não consigo Olha o tanto de alga que tem aqui Dá pra pegar Tá, beleza Vamos acelerar Agora já tem bastante coisa pra fazer Eles vão escavar aqui E escavar pra esse lado aqui também, ó Até onde dá pra ir? Tem até o absalito aqui Dá pra ir, ó Comida, né? O que eu poderia fazer Pra resolver o problema da comida? Como é que tá o germes? Tá de boa Nem tá soltando direito O mão de limo Tem poucos germes ali por enquanto Vai dar uma aumentadinha Mas é pouca coisa Os duplicantes eles conseguem Se virar com isso aí Não Quero prioridade alta aqui, ó Deixa eu ver E a comida, hein? Ah, eu não comentei Da sementinha, né? Do mod, né? Essa aqui, ó Trenwix É um tipo de trigo Também Ela dá pra fazer Uma comida diferente Acho que no Eu não lembro Não sei se é na churrasqueira Ou é direto no No negócio No microbiano lá No compactador microbiano Não lembro Mas dá pra fazer Uma comida direto nele Com essas Com essas sementes aí É do mod, tá? Isso não é do jogo Ó, tá travado aqui O gás natural Não passa O dióxido de carbono Aqui também não deixa Como é que tá a pesquisa? Peraí Não tá pesquisando nada? Ah Tá rodando a rodinha ali Vou ter que tirar A Carolina da operação Eu não quero que ela rode A rodinha não Tirar não, né? Só diminuir a prioridade E aí eu vou começar A jogar esse limo aqui Pra dentro do Poderia plantar Uns cogumelos Aqui embaixo? Acho que sim, né? Liberar esse oxilito Aqui Por que não, né? Por enquanto Plantar uns cogumelos Aqui Só pra garantir Aquela comidinha básica E a gente fica mais tranquila O oxigênio já tá garantido Agora vamos garantir A comida Tá A energia não tá durando Nada, né? Esse é o problema Do mapa Desse mapa Liberar a comida Aqui Vamos liberar Comida aqui Onde mais? Vamos secar essa água Poluída aqui Que tá com germes Liberar esse oxilito Muito estranho Muito estranho Tá Vamos dar uma acelerada Beleza Terminou a pesquisa No caso É o parque, né? A pesquisa do parque E a parte de comida Que eu precisava Liberar ali o Mas já vamos pôr aqui Então aqui Mas por enquanto Só deixa um Eu queria na verdade Era liberar a parte Da Da horta hidropônica Meu caçamba Não consigo cancelar E travou aqui Ih, mano Travou Peraí Deu ruim aqui Aí O jogo não tava deixando Eu sair da construção É Chegou mais um duplicante Mas peraí Primeiro deixa eu ver Essa parte aqui Da Da horta hidropônica Isso Joga essa água Coluída pra lá, mano Liberou aqui A bomba de gás Vamos fazer ela De amálgama de ouro Que aguenta até 125 graus Vai começar a abrir Essa parte de baixo E a gente vai fazer Um tipo De um aquário gigante Aqui Não pode deixar Nenhuma grama De De Limo Cair fora Do local Aqui Peraí Se eu tirar Esse aqui Não Esse aqui Não posso tirar Porque não consegue subir Lá Chegou mais um duplicante Vamos dar uma olhada Temos Semente da alegria Essa semente é boa Que o range dela De temperatura É ótimo, né Mas olha aqui Quem vai entrar aqui Ah, meu amigo Olha só quem vai entrar aqui Mas veio na hora Sete de De pecuária Vai ser o É o Erickson Erickson tá sumidaço Né, mano Erickson Juan Também tem um nominho Né, Erickson Que não ajuda Nós não, né, mano Erickson Juan Não cozinha Mas pega os bichos Já vou mudar aqui O chapéuzinho De agricultura Pra ele Agricultura Melhorada Já dá pra plantar Uns cogumelos Pelo menos aqui No meio Eu acho, né Podia trazer O limo Pra cá Faz uma aberturinha Aqui Coloca um armazenador Aqui dentro da água E traz o limo Pra cá Por que que eu vou começar Pelo meio Porque o oxigênio O dióxido de carbono Vai se concentrar Mais no meio Tá vendo aqui, ó Concentrado Aqui, ó Eu deveria até Usar uns blocos De malha Mas eu não tenho ainda Acho que eu vou quebrar Aqui, ó Pra esse dióxido de carbono Descer Aqui Eu preciso começar A movimentar Esse dióxido Ok O que que eu vou Aprontar aqui, mano Como é que tá A pesquisa Quase terminando Já a parte do Gerador a gás natural Constrói aqui Alguém comentou A respeito De desabilitar O bebedouro Eu não posso Desabilitar ele, tá Se eu desabilitar ele Por causa do mod Eu perco A característica de restaurante Vamos até testar Que é pra Eu não pagar de louco Aqui, né Vamos desabilitar O bebedouro Aí, tá vendo Se eu desabilitar O bebedouro O que acontece Eu perco O bônus Então tem que deixar O negócio ligado Tá aumentando A quantidade de germes Mas ainda não é o suficiente Pra adoecer um duplicante Pulmão de limo E pra cá Nós vamos trazer o limo Sabe o que eu acho Que eu vou fazer Como essa escada É a escada Que eles vão descer Com o limo na mão Acho que eu vou abrir aqui Porque aí Se o limo cair Já cai direto Orgânico Limo Sem prioridade nove Prioridade cinco Porque a gente tem um duplicante Responsável pelo armazenamento Seca aqui Ótimo Ah, tá O Erickson Vai cuidar da parte Da pecuária E agricultura, né Então Pecuária dois Agricultura um E aí ele vai ficar Responsável por cuidar Dessas plantinhas Aqui embaixo Ótimo Por enquanto Não caiu nenhum limo Errado ainda aqui O limo tá tudo caindo Dentro da Dentro da água poluída Tá Não tem Germes aqui Tá livre de germes O oxigênio Pelo menos Tá livre de germes Já pode escavar A segunda camada Tomar cuidado Pra não afinar Demais a água Poluída aqui E Vamos cuidar Da parte Da Horta hidropônica Mano Eu não sei Se eu faço direto Porque eu não sei Se eu vou ter água Poluída o suficiente Para isso Mas eu por enquanto Acho que eu vou colocar Mais ou menos aqui Ó Uns quatro caniços Como é que tá a pesquisa Já tô precisando A bateria inteligente Então vamos fazer Um pouco de minério De alumínio Vamos fazer uns Acho que 500 Tá bom né 500 quilos Pra começar Aí a bateria inteligente Vai entrar lá em cima Junto com os Transformadores E agora eu escavo Mais uma camada Tá vendo E aí eu vou Escavando as camadas Porque aí O O O O O limo Vai caindo direto Aqui Falar em limo Ah tá Ainda não tem O desodorizador Vamos pesquisar Cloro aqui dentro Minha pressão De oxigênio Tá muito grande Mano Eu vou desabilitar Um por enquanto Vou desabilitar O de lá Da outra ponta Eu não quero Tanta pressão Assim não Eu quero diminuir Um pouco Essa pressão De oxigênio Ó O cogumelo Tá crescendo Já 5% Tem mais comida Aqui Pra pegar Vamos estabilizando Então eu quero Trazer toda Essa água Poluída Pro mesmo lugar Como é que tá Os pontos Aqui Ó O Alexandre Já pode Ser suprir Level 2 Já mano Brabo Brabíssimo Ó Já posso tirar Mais uma fiada Aqui E aqui Também Fazer um Caminho Aqui ó Que eu vou colocar Uma bomba Aqui Não tenho ainda O que eu tô Pesquisando Mano Não Pera aí Cancela Essa pesquisa É Você Sistema de ar Não precisa Agora Banheiro Depois do banheiro Aí sim Pesquisa Regulação De energia E Vou pesquisar Já A pecuária Falta quantos Falta sete Quatro Já faz a bateria Perfeito Perfeito Ó Estamos mantendo Aqui Livre de germes Isso que é importante E aí Travou Travou? Travou? Vamos Caroline Travou Mano Mano Também Também Por enquanto Tem comida Ali Pera aí Beleza Já tem limo guardado 3 toneladas É o suficiente É o suficiente Por enquanto Os cogumelos Aos pouquinhos Eles vão Se virando Ali Com o que tem De dióxido de carbono Mas é mais que o suficiente Não tem problema De respirar Em oxigênio poluído Enquanto não tiver Germes Não tem problema E aqui Nós vamos plantar Os caniços Só tem uma Semente De caniço Terminou a pesquisa Toma de líquido Opa Energia E canos Eu tenho que focar Na parte Energética Porque Tem que focar Na parte energética Aqui Vamos abrir Isso aqui Logo Não se cava ali ainda Quanto falta A Jana Pesquisar Nível 2 Não A Jana Não A Caroline E a Jana Construir Nível 2 Tá dando bom Devagarzinho A gente chega lá Cada mapa É um desenvolvimento Diferente Olha O bioma Aqui De ferrugem Mas está inacessível Por enquanto Porque tem Absalito Não consigo escavar Absalito Por enquanto Mas já já Eu consigo Falta bem pouco Gabriel Falta pouquinho Tá Vamos mudar Os blocos Aqui Bloco de malha Eu falei Que ia pôr aqui Para descer O dióxido Vou pôr o bloco De malha Aqui Bloco de malha Aqui Bloco de malha Também Aqui Eu vou começar A trabalhar Com a parte Da energia Temporária Uma entrada Uma entrada Por aqui Pode ser Assim Eu preciso Começar A consumir Esse gás Natural Geradora Gás Natural Fazer Uma salinha De energia Será Aqui Acho que Dá Seria uma Má Ideia Porque Eu Tiraria O máximo Do gás Natural Igual Vamos fazer Então 3 de altura E ali Sobra espaço Para eu pôr Os transformadores Não vou precisar De tantos Assim também Dois Três Quatro Cinco Seis Acho que é assim Tem que esperar Terminar Aqui Agora Esse aqui Não tem Só tem aqui Que senão Esse limo Vai Hum Rapaz Algum limo Soltou Soltou Germes Aqui Tem pouquinho Mas tem O problema É que se ele Juntar Com esse Outro Aqui De cima Aqui Aonde Foi que Soltou Foi aqui Alguém Conseguiu Soltar Um pouco De germes Aqui Bateria Inteligente Hum Tem uma Coisa Errada Nesse Tamanho Aqui Não Tem Não Bem Errado Quatro 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 Né Tô Viajando É assim A verdade É que eu posso Pôr Uma Porta Mas a escada Também Sair Beleza Beleza Tá ótimo Já demos início A segunda fase Comida Por enquanto Tá ok Então a quantidade Então a quantidade Ainda Ok De comida Não tá bom Mas tá ok Vamos finalizar Esse episódio Por aqui A gente se vê No próximo episódio Peraí Peraí Pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar Aquele like Se ainda Não é Inscrito Inscreva-se No canal Dá aquela Balançada No sino Pra ativar As notificações E compartilhe Nas suas Redes Sociais Aquele abraço E até O próximo Vídeo